A TV Andradas abre espaço para levar até você informações sobre o coronavírus. Desde já agradecemos nossos parceiros que tornam possíveis e sabem da importância de levar a informação até os nossos telespectadores. A gente agradece o Uniforce Supermercados, Casa de Carnes do Massinho e também Escanavac Radiadores. A nossa convidada de hoje é a veterinária Karina Contim. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o espaço que é muito importante. Quando a gente fala de vírus, de doenças, hoje os animais, eles têm vírus que podem ser transmitidos para os homens, Karina? Então, vamos só dar uma introduçãozinha aqui. Muitos vírus que causam problemas respiratórios, a gente sabe, né? Temos aí os pesquisadores, os cientistas que já nos provaram que muitos vírus originam e vêm dos animais. A gente tem aí a influenza que veio das aves e dos porcos, o HIV que veio dos chimpanzés, o ebola que veio do morcego e o coronavírus, né? O morcego é um reservatório, aí o morcego vai lá, né? Morde o animal silvestre e alguns países, como o costume deles, vão lá, se alimentam da carne dos animais silvestres e aí contamina o humano. Aí, o que a gente sabe do coronavírus? Esse Covid-19 é uma doença muito recente, né? Tem aí três meses, então tá sendo muito pesquisado, mas o coronavírus, ele é um grupo de vírus, né? Ele não surgiu agora, ele surgiu esse grupo de vários vírus junto, eles surgiram há muito tempo atrás. A gente tem aí, em 1918, que teve a gripe espanhola, que é causado por um vírus que veio também dos animais. A gripe espanhola, que não é espanhola, que veio dos Estados Unidos, teria que ser gripe americana, porque os soldados foram para a Espanha, muitos soldados esses que moravam em fazendas, tinham contato com aves e com os porcos, foram fazer para a Espanha, né? Na guerra, tudo, e levou os vírus para lá. Então, a gripe espanhola, em 1918, que é o que trouxe o H1N1. Aí, depois, a gente teve, em 2002, o SARS-CoV, o SARS-CoV-1, que veio lá em Guangdong, na China, que também tem o morcego como reservatório, também lá, também picou vários animais silvestres. O que acontece? Na China, é cultural eles comerem animais silvestres. Aqui no Brasil, é ilegal, a caça de animais silvestres é ilegal, mas lá não, é uma coisa cultural. E lá, existe o Wet Market, que é uma feira livre com vários animais silvestres. E aí, eles ficam em gaiolas, assim, vivos, e aí a pessoa vai lá na feira e escolhe qual que quer. Só que lá não tem higiene nenhuma. Então, os animais ficam engaiolados. Então, por exemplo, o de cima, ele, né, vai excretando, vai derramando urina, né, os excretos, sangue, pulso, nos animais que estão nos gaiolos de baixo. Aí, você vai lá e fala, não, eu quero este animal. Aí, eles matam na hora, sem condição de higiene nenhuma. Então, assim, e lá é aberto, né, a caça dos animais selvagens. E é uma coisa cultural deles. O governo chinês, na década de 70, abriu para a caça de animais, porque naquela época a China passava fome. Então, e eles têm aquela cultura milenar também, que animais silvestres têm poder de cura, é uma alimentação saudável. Só que nesses mercados, não tem higiene nenhuma. Então, o vírus vai passando para o outro animal, que vai passando, e vem um humano, consome essa carne, que foi o caso do pangolim, né, o morcego tendo vírus, foi lá, infectou o pangolim, e o pangolim, os chineses comprou a carne para consumir, e aí infectou o humano. Então, em 2002, teve o SARS-CoV-1, a gente descobriu, nessa época matou 774 pessoas, e foi o novo, o primeiro novo coronavírus que surgiu, né, e é da mesma família desse coronavírus de agora, do Covid-19, mas é um pouco diferente. Aí a gente teve, em 2012, outra mutação do coronavírus. Surgiu o SARS-CoV em 2012, que veio do dromedário. Só que esse se restringiu só lá na Península Arábica, não veio para cá. Mas a letalidade foi alta também, e esse foi um outro novo coronavírus, com outra mutação. Então, eles são muito rápidos em se mutar, esses vírus. E aí chegou em 2019, né, em dezembro, comecinho de janeiro, surgiu os primeiros casos na China. E aí a gente, aí eles começaram a pesquisar sobre a atenção, foi voltada também para esses mercados. Porque, né, se você procurar aí no site de pesquisa e tudo, você vai ver que as primeiras 41 pessoas que foram surgindo positivo com os vírus, mais da metade delas frequentaram esses mercados. Na China, desses animais expostos. Aí eles começaram a atenção ser voltada. Aí foi descobrindo, descobrindo, ainda está em pesquisa. Não é, assim, esse Covid-19 é um vírus muito novo. Eles estão pesquisando ainda, tem várias coisas ainda para se descobrir. Mas também tem a questão do morcego ser o reservatório, dos chineses comer o pangolim, né, se alimentar da carne. E aí surge esse vírus. Que é, vem vindo de todos esses vírus lá atrás que vão se mutando. Tem muito alta a velocidade com que essas mutações. Então, é isso, estamos aí, né? Essa classe de vírus, o coronavírus, ele já é conhecido no meio veterinário em animais? Como vaca, equinos, aves ou não? Sim, sim. O coronavírus, ele acomete os cães, né, e os gatos. O coronavírus canino é o C-Cov e o felino é o F-Cov, né? O coronavírus canino, ele acomete o trato gastrointestinal dos cães e tem vacina. O felino ainda não tem vacina, mas não é para se preocupar. O que que tem até hoje pesquisado, comprovado? Que os animais não transmitem para os seres humanos e vice-versa. Os humanos também não transmitem para os animais. Isso, até o dia de hoje, não tem nada comprovado que os animais transmitem para os humanos. Então, essa vem muita dúvida para mim, perguntando disso. Ah, eu tenho o meu animalzinho que dorme comigo. Ah, eu beijo, eu abraço. Tranquilo. Eles não vão passar para a gente, a gente não vai passar para eles. Se fosse assim, os cães de rua já tinham passado o coronavírus para a gente há muito tempo. O vírus que acomete os animais, eles são diferentes da classe dos vírus dos humanos, né? Os humanos são o SARS-CoV e o SARS-CoV e o dos animais são o C-CoV e o F-CoV. Ainda tem mais um que é o C-CoV, que acomete o trato respiratório dos caninos, mas esse não é muito diagnosticado na veterinária, porque os sintomas dele é uma diarreia leve, uma tosse, então a gente cura e às vezes nem é diagnosticado como o C-CoV. Mas assim, ninguém precisa ficar preocupado porque os cães têm vacina e mesmo se não tivesse vacina, os cães não passam para a gente. Os vírus são totalmente diferentes. É hora de sair correndo para vacinar os cachorros? Ou não? São vírus diferentes, né? São vírus diferentes, claro. Você tem um animalzinho na sua casa, você tem por obrigação manter o calendário de vacinação dele em dia. Então, se ele é vacinado, ele não vai passar para nenhum outro animal. Mas se ele não é vacinado, ele não vai passar para você. Mas é interessante, né? Como um animalzinho de estimação, você cuidar da saúde dele. Então, tantos gatos, quantos cachorros ou qualquer outro animalzinho de estimação, você manter o calendário de vacinação em dia. No caso, os humanos também não têm que ficar procurando esses remédios e estocar em casa para os animais, né? Assim, a vacinação tem a AV8 e a AV10 para os cães. E o que vem muito, que o pessoal está meio confuso aí, indo nas casas agropecuárias comprar vacina de animal para se vacinar. Então, gente, toma cuidado, né? Vão se esclarecer, pergunte ao seu veterinário de confiança. Você está em dúvida? A gente não é obrigado a saber tudo. Está em dúvida? Vai no seu veterinário de confiança. Você não conhece nenhum veterinário? Passa a saber na sua cidade se tem. Vai procurar informação. A vacina dos cães, a AV8 e a AV10, ela é só para os cães. Ela não tem nenhuma utilidade para a gente humano, tá? Então, não vão na casa agropecuária comprar vacina para se vacinar, que é muito perigoso. A pergunta que muitas pessoas fazem, a pessoa que está contaminada com Covid-19, tem contato com o animal, pode transmitir para o animal ou não? Pode ter contato com o animal? Não, não transmite. O humano não transmite para os animais. Mas o que é interessante? A pessoa não ter contato com o animalzinho, ah, eu sou positivo, deu positivo no meu resultado, eu estou com Covid-19. Evita, evita o contato humano, evita o contato dos animais, por quê? Você está ali com o seu animalzinho no colo, tudo, está doente, está debilitado, você está tossindo, você está espirrando, aí você pode tossir, você pode espirrar em cima do animal. Aí o animal em seguida vai para o outro cômodo da casa, onde tem teu filho, teu idoso, outra pessoa. Aí a pessoa vai lá, pega o animal no colo, passa a mão, aí essa mão que passou ali onde está o vírus ali, você passa na boca, você passa no olho, aí você se contamina. Mas não que o cachorro ou o gato passou para você diretamente, não. É a mesma coisa se você espirrar ou tossir em cima de um móvel e a outra pessoa vem e põe a mão em cima, é a mesma coisa. E outras coisas também que as pessoas me perguntam, Ah, eu fui passear com o meu cachorro na rua, eu chego, eu tenho que higienizar as patinhas do meu cachorro? Olha, se você quiser higienizar com água e sabão, ok. Mas eu acho mais interessante você higienizar o chão da sua casa. Com água e cloro ou água diluída em água sanitária, eu acho mais interessante higienizar o chão. Mas se você quiser higienizar as patinhas do seu cachorro com água e sabão, não vai me pôr água com cloro na patinha dos cachorros, né? Porque as patinhas dele, os coxins, é pele, né? Então, mesma coisa, gente, a gente não vai tomar banho de água com cloro, né? Que estraga a pele. Mesma coisa. Tá, Joia. Carina, eu queria agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Bom, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Conversamos hoje com a veterinária Carina Continho. Tchau, tchau.